Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Conforme eu havia dito no último vídeo, no último não, no recente vídeo, no vídeo recente melhor dizendo, que eu estou trazendo aqui uma série de dicas para você que deseja emagrecer, tá legal? Então a próxima dica agora é uma dica fantástica. Eu vou passar agora para a tela do computador, ok? E no final a gente volta a bater um papinho aí, porque eu tenho um outro produto muito interessante aí para você que deseja perder peso, tá legal? É um produto fantástico também, assim como o outro que eu já havia citado, mas que vai fazer uma diferença tremenda aí no seu metabolismo. Tá ok? Então vamos para a tela? Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo, na nossa dica. Hoje eu estou aqui no site Minha Vida, onde você tem várias dicas. Eu quero falar aqui sobre o suco de couve com maçã e minhaça. E no final eu vou indicar um produto aqui bacaninha, produto 100% natural, tá legal? Vamos para a receita. Aprenda a fazer esse saudável suco que também leva laranja e castanha. Olha que delícia, né? Para fazer o suco, gente, é muito fácil. Você pode adicionar aí suco com couve com maçã e minhaça e laranja se você quiser. A dica é da Malu Lobo do site Pé da Cozinha. Bacana. Vamos aos ingredientes. Duas maçãs em cubos sem sementes, uma castanha do Pará, uma colher de linhaça moída, um suco de laranja-lima, 100ml de água de coco, gotas de limão e um punhado de folhas de couve. Modo de preparo. Bata todos os ingredientes e beba sem coar, tá? Beba sem coar. Olha que bacana. Agora, este suco você pode tomar de manhã e antes do seu desjejum da noite. Desjejum da noite que eu quero dizer o seguinte, você jantou às 18 horas, coloque esse suco às 18 horas por uma semana, coloque o suco de manhã em jejum e toma muita água, muita água. A água vai fazer com que você vá eliminar aí as suas toxinas, tá legal? Não se preocupe que eu vou deixar os ingredientes aí na descrição deste vídeo, juntamente com o link que eu vou indicar aí do nosso produto, que é um produto 100% natural, tá legal? Lembrando que os créditos desta receita são do site Minha Vida e quem passou foi a nossa culinarista, super gente fina, Malu Lobo, do site Pé da Cozinha. Legal? Bacana? Não se esqueça, otimismo sempre. Coloque sempre um pensamento positivo na sua vida. Eu posso, eu consigo, eu mereço, eu vou conseguir, tá bom? Eu quero ver você sorrindo, sorrindo, sorrindo mesmo, de verdade. Quero mandar um abraço para a minha amiga Maria Goretti, lá de Manaus. Um forte abraço para você, querida, tudo de bom. Vamos para a nossa dica? Acompanha aí no site. Olá, pessoal. Dando continuidade aqui, eu quero falar sobre o Alphacaps, que eu indiquei no decorrer do vídeo, né? O Alphacaps, ele é um derretedor de gorduras, tá? É um produto 100% natural, que está autorizado a ser comercializado aqui no Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para que você possa conhecer mais sobre esse produto, o que ele faz no seu organismo, tá ok? Olha, o link está logo aqui abaixo, tá? É um produto 100% natural. Fique tranquilo, tem os resultados aí, para que você possa conhecer sobre esse produto. Vale a pena. Tem kits, tem brindes, tá? Tem garantia de 30 dias, enfim. É muito legal, muito bacana mesmo, tá legal? Então, fica tranquilo que o produto ele é autorizado pela Anvisa, tá? O registro está aí na tela. Você pode pagar por cartão, por boleto, parcelado, tá? Tem atendimento pelo WhatsApp, tem todas as dicas que você precisa saber para emagrecer, tá? Então, fique tranquilo, fique tranquila mesmo, de verdade. E otimismo sempre. Gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, tudo de bom para vocês e fui! Um forte abraço, tudo de bom para vocês e fui! Um forte abraço, tudo de bom para vocês e fui! Um forte abraço, tudo de bom para vocês e fui! Um forte abraço, tudo de bom para vocês e fui! Um forte abraço, tudo de bom para vocês e fui! Um forte abraço, tudo de bom para vocês e fui! Um forte abraço, tudo de bom para vocês e fui! Um forte abraço, tudo de bom para vocês e fui! Um forte abraço, tudo de bom para vocês e fui! Um forte abraço, tudo de bom para vocês e fui! Legenda por Sônia Ruberti